MC Mirella mostra livro de Whindersson na cabeceira em meio a boatos de affair. Mãe da cantora negou mais cedo o romance entre os artistas, mas não é o que parece. Deseja ter o corpo dos sonhos sem precisar de dietas malucas e academias. No link da descrição vou te apresentar um método novo que vai dar o que você deseja. Basta clicar. Fique até o final que tenho presente pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos ajude a crescer, é rápido e grátis. MC Mirella esquentou nesta quinta-feira, 16, os boatos de affair com Whindersson Nunes. A cantora publicou em seu Instagram uma selfie no espelho em que mostra, por acaso, a autobiografia do humorista em sua cabeceira, em conversa exclusiva com quem? Dona Márcia, mãe da funkeira, afirmou que os boatos de romance são falsos. A Mirella não tem nada com ele não. As pessoas falam demais, disse Dona Márcia. Segundo ela, eles não se conheciam até se encontrarem em uma festa. O Whindersson está solteiro desde o fim de seu noivado com Maria Lina Dega, em agosto, pouco tempo depois de ela dar à luz ao primeiro filho do casal, João Miguel. O menino nasceu prematuro, com apenas seis meses, e acabou morrendo 30 horas após o nascimento. Já Mirella anunciou o divórcio de Dinho Alves no dia 16 de novembro. Por não gostar das atitudes do cantor Concefani Matos dentro do reality show A Fazenda 13. Os dois estavam juntos há cinco anos. Me diga você, é namoro ou amizade? Vamos conversar. E para você que ficou até o final, vou te dar um ebook com 10 receitas para secar totalmente gratuito, digite eu quero, nos comentários. Não esqueça de se inscrever, e até o próximo vídeo, bye bye.